Campanha completa, Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana 2021 Fez o lançamento, Kelvin está livre, ajeitou, dominou, tenta o toque para o gol Kaiser! Gol do Atlético! Gol! Sabem, Reina cruzou, na boca do gol, desvio! Gol do Melgar! Alvin meteu essa bola na ponta, deu certo o lançamento, encara Vitinho, vem para cima, ajeitou, bateu para o gol! Gol! Claro, o toque, cruzamento feito, Kaiser defendeu, sobrou, entrou! Gol do Atlético! O Cristian bateu para o gol! Gol do Atlético! Dominou, espaço, encara a marcação, tocou ali atrás, Nicão cruzou, na boca do gol! Adam, gol! Gol do Atlético! Abner de cabeça! Richazira, Vitinho, ajeitou, bateu! Gol do Atlético! Vitinho! Mais um belo gol para a carreira dele, olha como ele gira bonito, abre o espaço e bate sem chance! Carlos Eduardo, carregou, bateu para o gol! Gol do Atlético! 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 que vem aí! Terence, rolou, Nicão, pintou o gol! Vitinho! Gol! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Vitinho! Adrian Ramos contra Bento, partiu, Ramos, bateu! Tudo igual você vai rever, partiu para a bola, bateu no meio, é gol do América! Zul, Nicão, tentou o vôleio, sobrou o Vitinho, bateu! Gol do Atlético! Nicão, partiu para a bola, bateu! Gol do Atlético! Nicão, bateu no cantinho, o graterol foi, não achou nada, o sorriso está no rosto! Vai bater para o gol! Laço! Que isso é Antônio Oliveira! Gol do Atlético! Classificadíssimo às quartas de final da Copa Sul-Americana! Bola na área, batida para o gol! Gol da LDU! Com descuido da zaga... Desce o time equatoriano, meteu o cruzamento na área, o toque para o gol! Gol da LDU! Amarilha! A ação vem conduzindo, escapou bem, vem Christian, costurou na área, bateu para o gol! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Inverteu a bola no Christian para ganhar, sobrou o Christian, ajeitou, vai fazer! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Rúlio na cara do gol, ajeitou, bateu! É gol! Gol da LDU! Boa inversão, Marcinho fez a finta, olhou, cruzou na boca do gol, o toque, pegou o goleiro, ele rebati o gol! Bissoli, gol do Atlético! Guilherme Bissoli reabre o jogo, reacende o caldeirão! Guilherme Bissoli partiu, bateu! Gol do Atlético! Bissoli, 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 coloca na rede! Como é bom o TV! Meteu na área, eu dizia, o Bissoli, ele é bicicleta para o gol! Teras, que golaço! Gol! Do Atlético! Com direito, a lei do ex, Terans pedalou, deixou todo mundo teranizado! Ajeita o corpo, cruzamento feito, o domínio no peito, Augustinho Álvares bateu, é gol! Gol do Penharon! Augustinho Álvares, subiu, tira ali, a defesa, o rebote do Atlético, o balaço para o gol! Que golaço! Gol! Gol do Atlético! Pedro Rocha, um tirambaço de fora da área! Calibrou! Chute, insistiu, rolou, achou o Nicão, posicionou, bateu para o gol! Gol! Gol do Atlético! Ainda o Nicão, achou o Pedro Rocha, se escojou, gingou para bater para o gol! O Atlético é finalista da Copa Sul-Americana 2021! Gol do Furacão! Lançamento para a grande área, passou por todo mundo, Terans chegou, bateu, pegou o Cleiton! Olha o Nicão no rebote! Gol! Gol do Atlético! É gol do Furacão! Nicão! Nicão! Ele pega a sobra, meteu um voleio, a bola beijou o poste e foi para o fundo da rede! Nicão numa secada do Atlético! Você revê o passe, Terans bateu, o Cleiton espalmou! Nicão, que golaço! Um voleio implacável, Nicão! Ele abre o placar no Centenário! Acabou! É o Atlético, o campeão da Copa Sul-Americana de 2021! Um fraco é o que pensa, mais uma vez por todo o continente! Este Atlético popular e arrojado! Este Atlético que leva a saúde do ano a noite de verão! Cobra nunca foi valeu! E не juste para ter pap forums ou! É o Atlético? Essa é o Atlético! Há 1 e-feira seleção! Corso a passo! Ad 들어� cannotar! sail or com vocês igenis! explicado em Jackson! Asta-seco всё é o valeu! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.